Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Mário, gente, é o seguinte, tá? Hoje eu tenho uma notícia aqui que é com muito pesar que eu trago pra vocês, que infelizmente, né, a história aí de fake news não para, meus amigos. E agora, nós aqui do motociclismo, nós aqui trabalhando com veiculação de notícias, caímos uma vez mais, né, no conto do vigário agora, tá? Desculpa, meus amigos. Então, esse vídeo não vai ter corte, não vai ter nada. Eu vou, porque, cara, eu fiquei muito bolado, porque eu fiquei conformado como que tem pessoas que perdem o tempo delas pra fazer outras pessoas perderem o tempo delas também, né? Pessoas que não pensam nas suas responsabilidades, né? Não tem responsabilidade, na verdade, porque a pessoa, o problema não é nem quem propaga. Porque muitas das vezes a pessoa, ela recebe essa notícia, ela recebe essa foto. Então, a culpa não é da pessoa que propaga e sim a pessoa que cria, que cria essas coisas. Eu vos pergunto pra quê, tá? Isso rendeu até uma matéria no Motu, tá? E antes de eu abrir o Motu aqui, eu quero pedir desculpa, me perdoem, tá? Por essa notícia falsa que vinculamos sem querer. Porque nós replicamos, né? Tanto eu, Tio Montanha, como o Regi e outros canais, replicamos a notícia que o Bill Motoka trouxe no canal dele. Porque hoje o Bill Motoka é um dos maiores canais e é referência pra mim e pra muitas pessoas aqui na plataforma. Então, quando vimos a notícia, nós replicamos sem medo de ser feliz. Porque nós confiamos nas fontes do Bill e tudo mais. Só que tem pessoas que usam a boa vontade do Bill, usam, né, o bom ali, né, a boa convivência que o Bill tem com a plataforma e com os seus inscritos. E nós que assistimos ele, né, usaram isso de má fé e fizeram com que o Bill caísse, né, nessa fake news que disseminaram, né? Não tô falando que a pessoa que mandou pro Bill é uma pessoa mal intencionada. A pessoa que é mal intencionada nessa história toda é a pessoa que perde o tempo dela pra forjar print falsa. É o fim da picada, meus amigos. É, assim, estamos num ponto que é fora de base. Uma coisa é você fazer, que nem eu. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Eu, aqui no canal, eu já trouxe vídeos pra vocês falando da Teneré 300, por exemplo. Só que eu sempre deixo claro que é uma renderização. Você entendeu? É uma renderização. Então, cara, usaram a boa vontade do Bill, né? O Bill ali, como uma pessoa responsável como ele é, trouxe a notícia que mais tarde ele averigou que é uma notícia falsa e ele, como uma pessoa íntegra do jeito que ele é, trouxe uma retratação no canal dele e eu estou aqui fazendo a mesma coisa. Eu quero pedir perdão pra você, você que vem aqui todos os dias assistir os meus vídeos, tá? Infelizmente, aconteceu, tá? Eu não tenho outra palavra pra falar pra vocês, a não ser que me perdoem, tá? Não vai, eu vou me atentar aqui pra não acontecer de novo. Eu vou começar mesmo que vim de fontes agora, porque vocês viram, né, que todo cuidado é pouco, tá? O Bill é um cara muito comprometido com a verdade e ele não fez mal intencionado. O Bill foi uma vítima nisso tudo também, assim como nós fomos. E agora isso rendeu até uma matéria no Mutu, só pra vocês terem uma ideia de como isso é sério. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Convite de lançamento da Teneré 700 no Brasil não é verdadeiro, diz a Yamaha. Imagens que estão circulando na internet darem a entender que o modelo seria apresentado no festival de Interlagos. Yamaha afirmou que esta não é uma comunicação oficial da marca. Inclusive, se a gente abrir aqui o print, né, se a gente abrir o print aqui, o Timontanha, ele me mandou, né, ele me mandou uma... Ele me mandou não, o Timontanha, ele me ligou. Logo após de nós termos veiculado e postado o vídeo, né, na internet, na hora do almoço. E o Timontanha me ligou e ele comentou comigo, falou, mano, isso aqui tá com cara de, sei lá, cara, isso aí tá esquisito, né? Tá meio estranho, porque tá escrito em inglês, que não sei, até que tá escrito em inglês. Eu falei pra ele, ó, isso aí pode ser uma estratégia de marketing, né, tá escrito em inglês ali, porque várias marcas fazem isso aqui no Brasil. Só que, depois disso, né, a gente conversando, os inscritos começaram a escrever nos comentários, ó, a data não tá batendo, porque é 5 de junho. O Festival Interlux é a partir do dia 6. Então assim, meus amigos, é complicado, né? Infelizmente, tem pessoas que são mal intencionadas e acabam fazendo isso, e acabam até prejudicando o trabalho de outras pessoas. Muitos, né, enxergam todo esse trabalho aqui que vocês... Eu vou dar um exemplo do Garage Notícias, tá? O Garage Notícias, ele é um canal novo, ele vai fazer 2 anos, mês que vem, e ele já tá chegando a 10 milhões de views, tá? Então é um canal pequeno com alcance gigantesco. O Garage Notícias hoje é um canal pequeno com alcance muito grande. Então, eu me senti na obrigação de fazer, assim como o Bill fez, e trazer uma retratação, porque não é justo, tá? Vocês depositam confiança, venham até no canal, assistem os vídeos do canal, e não é justo, né? Quando acontece um erro desse, eu não vir aqui me retratar. E mais uma vez, eu peço perdão pra vocês, tá? Vou me atentar mais pra que isso não aconteça cada vez mais e mais aqui no nosso canal no YouTube. Mas é que nem eu disse pra vocês, as pessoas mal intencionadas não são as pessoas que divulgaram esse print pro Bill, por exemplo. Que caiu lá no grupo, o Bill viu no grupo, mandaram pra ele. Inclusive, teve um inscrito do Tio Montanha que mandou o print pra ele no e-mail. E lá no e-mail, ele descreveu, falou, ó, eu vi num grupo do YouTube, né? Um grupo aí de WhatsApp que eu estou. Então, ele mandou pro Tio Montanha, o Tio Montanha falou que recebeu esse print no e-mail. Só que não são essas pessoas o problema, entendeu? O problema maior é a pessoa que fabrica um print desse. Aí eu vos pergunto, por quê, meus amigos? Pra quê? Qual que é a finalidade? A finalidade, eles têm que entender que tudo isso que vocês veem, né? Vou dar um exemplo aqui, o Bill. O Bill, ele tem toda uma rede de patrocinadores, tem todo um pessoal que depende dele, a família, o cara é casado, velho. E os caras quando fazem isso, as pessoas quando fazem isso, podem prejudicar não só o Bill diretamente, mas sim como a família dele. Enfim, velho, todas as pessoas que dependem do Bill, diretamente e indiretamente. Assim como o Garage Notícias, né? Que eu tenho vários cursos aqui no canal. Tudo isso daqui não é barato de se manter, gente. Aí uma pessoa vai lá, deliberadamente, cria um print e faz os outros canais caírem no e-mail. Eu falo pra vocês, o mal do brasileiro é o pró-brasileiro. Não tem jeito, tá? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, um beijo. Perdão. E eu vou me atentar mais na próxima vez, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. E é isso. Fui! E é isso.